Bora Tem cara ali na casa central ali, mano Tem cara lá na casa de baixo, lá Brata aí, brata aí, lutei no turno aqui, ó Bora Onde é que você tá, cara? Você tá subindo em cima, você vai morrer, cara Tem cara aí, mano Você me chamou aqui Meu Deus, te chamei na onde? Eu tava do seu lado, cara Cuidado aí, muito cuidado com essas palavras aí, cara Bora Lutei essas casas aqui de trás aqui, ó Onde eu vou marcar pra tu aí, ó Mochila 3 aí, ó Vou pegar o macio, calma aí Cara, em cima de tu que tá contando o passo Em cima, mano O sapatinho, os que eu não vejo Ah, eu vejo, né? Você vai ver quando estiver próximo do... Tipo do... do teu companheiro, tá ligado? Pai, você vai ficar indo aberto, você vai tomar tiro, pai Não, mas é que ligaram aqui, calma aí Já era, o homem vazou o número do celular que ele tá jogando E ele manda ligar ainda, troca Não, ligar pro... pro que tá me ligando Caralho, meu pai, é doente, mano Tem uma configuração aqui, troca Encara aqui já, mano Caralho, meu pai, é uma lenda, troca Bora jogar aqui pra direita aqui, ó Bora Meu celular tá travando, mano Esse firefight tá ficando pesado cada dia que passa, minha tropa Os caras tão trocando aqui pra cima, aqui, ó Vou achar bala de SMG, mano Com 30 balas, pra matar um cara eu uso 10 Cara aqui comigo Dá uma escada Ele aqui Fica pra nele, pai Boa Ele morreu Ah, não saiu meu gelo, velho Tá aqui, pai Eita, porra, tá aqui o bagulho ali, ele é louco Tá comigo aqui, hein Fica pro outro Ah, mano Não tô ligando essa misera doido Ó, eu fiquei preso Aí, ó Pulo, pulo aqui, amigo Ah, mano Porra, deixa eu tentar tirar essa configuração aqui, troca Não sei Boa Qual é o que você acha aqui? Tem uma configuração de não aceitar ligações Tem, pô Só se for não perturbe lá Eu já coloquei também Como é que tu conseguiu vazar o número que você não tá usando? Tem cara aí, pai Você tem que rilar, pai Deixa eu botar um gelo pra tu aqui, mano Mas eu já morri Morreu o que, pai? Eu te salvei, pai Valeu Eu tenho que ficar perto da fogueira, é? Óbvio Poxa, eu não sabia não Pra mim a fogueira ficava funcionando Você tá sem capa, sem colete, alguma coisa aí? Tô sem tudo Não Só vendo que você tá colete 3, pai Não, então colete eu tenho E capa? Capa não Então pega aí, ó Bota isso aqui também, ó Que eu vou dropar aí no chão pra tu Irrila essa vida aí, pai Pelo amor de Deus, pai Vou tirar o chip Deixa eu terminar essa partida que eu tiro Eu não tenho kit, não Dropei kit aí, ó Tem 4 kit aqui Tá aqui Inimigo à vista Eu usei o Alok O Alok deu uma enchidinha aqui, hein Dropei 4 kit no chão aí, pai Boa, eu peguei aqui já Fiz a boa Pô, esse cara tá lá em cima Os caras tá aí de bocão aqui na aberta Jogando pra cá Pega um gelo aqui, pô Tá vendo os caras no mapa aí, né A bolona vermelha aí, ó Na nossa frente Ah, é? Cara, ali é? É Puxa Não é porque eu jogava no calo senão Tá aqui na frente da caixa aqui, pai Bota a gila aí, mano Tudo, hein? Então tá de cara a pina, viu? Tem um do lado direito e um do lado esquerdo, né? É, falou um aqui na minha frente agora Já tá correndo o outro já Caralho, quase que eu morri, tropa Doidão, ao invés de meter o pé ficou me dando o peito, viado Olha o meu colete Já foi um lutinho no tudo O meu é chato Aqui tinha coisa boa, hein? Tá com o acertão de ele aí? Eu tô com um só Bora jogar no cara aqui Tá pra cá, não sei onde ele tá Ah, tá aqui na minha frente ainda Tá aqui comigo, vai jogar Boa, vamos Correndo ele E é um corredor, né? É, em cima da casa, em cima da casa Tem filho de rapariga? Boa Ah, eu que morri Boa Valeu Pulo aí, ó Não tiro ele Não tiro, pai Ele caiu, ele caiu Valeu Vou tacar esse bagulho aqui, quer ver, ó Eita, ele é louco, ele quase me matou. Cara, é briga de galo cego da porra, doido. Deixa eu ele aí. Tá no passo contigo, deve tá na casa com você. Deve tá aqui em cima. Tá aqui na seco comigo, eu acho. Não, tá aí. Eu quase me matei, porra. Vem, vem. Aí, ele aí. Boa. O que é que ele fez? Rapaz, agora eu servi de isca, hein? Você tá cego, hein, Jeffon? Tá, é, meu. Só corre pra um lado e pro outro, troca. Valeu. Nós tem que pegar essa noção de jogo de novo, troca. Vem cá, que eu vou abrir um barracão ali pra nós ali, ó. Fazer a boa. Aí, ó. É o cabaré, né? Tem cabaré essa noite. Ui. Vem pra cá. E rila aí, pai. Pelo amor de Deus, pai. Dá agonia ver você andando com 10 de vida, filho. Calma. Tudo calculado. Aí, tu não rila nunca? Eu tô rilando. Rilando o que? Nalador? É, tô pra fugir. Ave Maria. Nossa, aqui fizeram uma boa, hein? Caramba. Tem que rilar aí, pai. Quando você clica no kit e arrasta pra sua direita, às vezes rila um kitão, tá ligado? Que aí ele enche a vida inteira. Sei. Você pegou um lança? Esse foguete é mó ruim, né, mano? Eu quase me matei com ele. Não é, mas tem que saber jogar. Só é isso. Porra. Eu taquei lá e tomei mó dano. Só bora, letra. Mexe no que certo. Vim pelo buzina. Oxi. Lá, ele. O cara ali pra cima ali, ó. Vambora. Vamos subir. Olha, rapaziada. Quase 30 casão na live aí. Tamo junto. Deixa o likezão, rapaziada. Conhece a Elisa Sanches, pai? O pessoal tá perguntando aqui? Conheço. Aí, o homem conhece, rapaz. Mais chato. Quem que não conhece? Olha lá dela. É. Mano, será que esse cara tá em cima do bingolão, mano? Será? E essa chance? Ele tá no galpão dos dois. Tá no galpão, tá no galpão. Ah, ele tá descendo ali, ó. Mano, um tiro do gelo verde ali, ó. Tem muito peito nele. O cara tá correndo, filho. Caramba, acertei um tiro no cara, doido. Ó, o cara pegou uma moto, viado. Mentira que esse cara vai fugir de moto, viado. Não é possível, mano. Fugiu. Mas tem cara pra cá. Eu tô ouvindo barulhos. Ah, mano. O cara fugiu de moto, viado. Tem cara lá do outro lado. Tem gelo lá do outro lado. Ah, ele ficou uma bala, troca. Tinha cara aí... Tem muito cara aí na direita aí, pai. Ó, mataram ele, mataram ele. Daqui de cima. Deitei um. Pô. Dá a minha reta aqui, pai. Vai, caminha dentro. Puxa, não dá pra entrar pra sair do ladão, não. Lutei de novo. Boa. Tá aparecendo na casa da magia. Correu, 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 correu. Tá no gelo da frente, ele. Tô sem gelo, pai. Aí, ó. Tem capa nele. Matei. Rapaz, dei muito peso pra esse cara. Jef, um bumbuche ano. Eita, Jef. Um bumbuche bom, mano. Aí, tá. Lá ele. Só bora, minha tropita. Eu tenho que matar alguém, não matei ninguém. O fogo tá firme mesmo, hein. Relaxa, vai chegar só a hora de brilhar, irmão. Ó, tem cara na minha frente já, ó. Isso, minha mira não grudou nesse cara, mano. Tá meio tiro lá do galpão. Lá no galpão tem cara. Vou fazer granada nesse aqui, hein. Eu já fiz uma aí, ó. Cuidado aí, hein. Ele jogou pro galpão. Ele jogou pro galpão, ele. Ele é louco. Esse cara tá correndo, pai. Caralho, Jefão. Deu um tiro, viado. Não, que tinha um tiro o quê? Tá bom, então vou finalizar ele aqui. Aonde? Tem cara lá no... N... ali, ó. N... ali, ó. É, ali atrás, ali, da casinha. Caralho, tá aí na... Moleque, quase morri, pai, com essa calça aí. Bora, consegue descer, não? Bora, consigo. Vou finalizar o toque olho agora. Tem cara lá nas costas? Mano, o cara... É dois caras. Dois caras lá na casinha, viu? Um de Alp e um de A80. Ó, tem cara a costa aqui, hein. Um tiro, um lá que passou. Peguei um na pedra. Ah, mano, tem cara... Tem cara no fogo aqui, mano. Lá em cima, lá no galpão. Meu Deus, cara. O quê? O quê? O quê? O quê? Mano, salvou meia kill ainda, garoto. Ele tá mentindo uma porra dessa. Tá mentira. Os caras colocaram tudo de nós aí, troll. O problema foi esse. Sei lá, ele! É que eu coloquei minha tropa, que te vai ver aqui. Olha aqui, não perdoe. Achim. Meu Deus, já. Aí, ó. Valeu, level up. Os caras dão tanto peito, hein, mano? Porra, é sacanagem, mano. Cara, mano, tá todo mundo aí, troll. Nem mais gelo, filho. Eu acredito. O cara aqui tenta matar ele. Cadê o Duane, então, que tava aqui, viu? Ele tá na... Pelo que você não tiver ele na... Na guaritinha. Eu nem mais que tava ali, meu pai, trago. A internet do Amikai, filho. Olha lá, o homem é mutado, trago. Dá pra citar nada. O que você quiser? Ixi, alá eu caio de novo aqui, troco. Tô dando agora. Pai, jogo, homem. Pai, jogo, homem. Tem mais um aqui, pai. Boa. Tem mais um aqui, pai. Boa. Tem um. Chegaram nas costas dele, pai. O cara nas... O cara nasce esqueiro, pai. Ih, o cara tá com a sua bosta lá. Dei dois capinhas nele. O dois capas, Jafão? Dei ainda. Fica aí, besta. Valeu, rapaziada. Quase 32k na live. Tamo junto, hein, família. Deixa o likezão. Vou ficar quietinho aqui, mano. Salvei ainda. Tentei fazer a boa pra tu. Ah, o Freezer jogou muito. Tá doido. Squadzinho, squadzinho. Eu acredito. Preciso de equipamento. Ah, mano. Acabou a porra do... Toma, receba. Viado, que tanta mina é essa, viado? É louco. Que doente. Boa. Poxa, você que jogou, foi? Você que saiu cagando as minas tudo ali? Não fui eu não, pai. Qual que doente lá? Sabe que é você, ó. Vai temperar um granada já esse loucão aí, já. Vem cá, pai. Toma, receba. Caralho! O pai vai botar pra LBFF, tá vida? Vamos deixar até o like aí, né? É isso, família. Nada muda. Passa o tempo que for, meu Bruceira carregando mano Jeffers. Ave Maria, doido. Aí você tá errado, hein? Tô errado? Tô errado.